No Dia Mundial do Câncer, o foco é o combate à obesidade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o sobrepeso é uma das causas da doença. Márcio precisou dar apenas um passo para ver sua vida mudar. Há 10 anos, o ex-analista de sistemas resolveu trocar o sofá pelas ruas. Calcei o tênis e fui para a rua. Dei a volta no quarteirão lá de casa de 3 quilômetros. Passei, fechei a boca, todo dia comendo filé de peito de frango, alface e arroz integral. Cortei aquelas porcarias todas de hambúrguer, refrigerante e perdi 28 quilos em 10 meses. Os tênis de corrida são hoje companheiros inseparáveis. Márcio é ultramaratonista e o novo estilo de vida rendeu até recordes mundiais. Ele é o corredor que ficou mais tempo numa esteira, 7 dias. Ele andou o equivalente a mais de 820 quilômetros, parando para dormir por apenas 10 horas. Tem que dar o estalo e você querer. Na hora que dá aquele estalo e você bota na sua cabeça, você consegue qualquer coisa. Eu consegui e qualquer um pode conseguir, né? São histórias como a de Márcio que o Inca quer divulgar para estimular na população mudanças de hábito para enfrentar a obesidade. É que neste ano o Instituto escolheu falar sobre o excesso de peso como um dos fatores de risco relacionados ao aparecimento do câncer. A campanha Nós Podemos, Eu Posso conta com a mobilização coletiva e individual dos brasileiros. O Dia Internacional do Câncer é uma oportunidade que o Ministério da Saúde e a sociedade brasileira têm de promover hábitos saudáveis de vida e uma alimentação saudável. O tema escolhido pelo Inca, que é a obesidade e a promoção dos hábitos saudáveis de vida, é extremamente importante, porque lança luzes sobre uma área pouco conhecida, que é a relação da obesidade com o câncer. Enquanto na década de 70, cerca de 6% da população adulta do país era obesa, em 2013 esse número passou para 20%. A estimativa é que em 2016 a obesidade esteja diretamente relacionada ao surgimento de 15 mil novos casos de câncer. Na comunidade europeia existe uma publicação que é feita, já está na quarta edição nesse momento, e que demonstra 12 ações que devem ser tomadas para o controle do câncer. 25% dessas ações são voltadas para a obesidade. Para prevenir e combater a obesidade, o Inca recomenda fazer exercícios físicos regularmente e manter uma alimentação saudável. É importante que a população procure cada vez mais resgatar os hábitos antigos, comer com a família, comer alimentos que são minimamente processados, o arroz, o feijão. Isso é muito importante porque a gente tem evidências também que o comer sozinho faz com que a gente coma alimentos não saudáveis e em maiores quantidades, o que favorece o ganho de peso.